E aí você falou, aliás, semana passada teve a AgriShow, que é a maior feira agrícola do Brasil em Ribeirão Preto, um dos maiores estandes lá e um dos maiores, eu sei porque eu tenho um pessoal que eu conheço que estava lá, falou que o maior, acho que não foi o maior, mas foi o segundo maior nível de negócio que foi feito em drones agrícolas. Repare, e tem algumas aplicações de drones que estão surgindo na área humanitária, por exemplo, há um projeto com a Fiocruz de uma empresa chamada Atlantis, que é também uma empresa startup da UNB, que está conseguindo desenvolver a possibilidade de transporte de órgãos usando o drone. Quer dizer, olha a urgência que é, senão você perde a validade daquele órgão, você deixa de atender uma vida, né? Poder fazer o transporte de órgãos usando o drone. Tem outra possibilidade, eu sou voluntário e secretário nacional da Cruz Vermelha, e lá nós estamos estudando também a possibilidade de aplicação com os hemocentros, de utilizar o drone com sistema de refrigeração, com bolsas de sangue, para chegar em lugares em que a urgência e a emergência se façam necessária, né? Então, quando muita gente olha para uma tecnologia e só vê a tecnologia com uma aplicação muito específica, é preciso, no olhar empresarial, pivotar o olhar, quer dizer, enxergar as múltiplas possibilidades de aplicação, que isso sim vai gerar adensamento de cadeia, vai gerar oportunidades. Ah, não, com certeza. E o papel do senhor é o quê? Fazer esse meio de campo aí com a... Isso. Com a política pública, quer dizer, o papel de todos lá, da diretoria, né? Do Instituto Iluminado de Inovação, acompanhar os regulatórios e levar um benchmark global de como os regulatórios do mundo estão operando, estão acompanhando a velocidade da transformação para a gente colaborar. Em algum momento, nós tivemos discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do Senado Federal, dois anos antes da Lei Vingar. Nós conseguimos trazer para o Brasil um prêmio Nobel de Grafeno para explicar para o Presidente da República, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o que era isso. Hoje, a Embrapi tem uma rede de laboratórios de grafeno no Brasil inteiro. Então, o nosso papel, estamos agora a acompanhar, Sérgio, por exemplo, o grande debate que foi acelerado pelo chat GPT, a regulação, todo o regulatório, que saiu do Senado, está indo para a Câmara dos Deputados agora, para saber inteligência artificial. E é dinâmico, porque já havia um regulatório nos Estados Unidos e na Europa que o chat GPT já está tornando caduco. Então, se a gente não apoia, não acompanha, para que o país esteja apto a regular, como é que drone voa hoje se o nível de autorização é tão pequeno? Por exemplo, como é que se flexibiliza se for em caso de socorro humanitário? É possível sim ou não? Quem discute isso? Eu não faço nem ideia, acho que aqui em São Paulo nem pode forrar drone, né? Você vai ver que tem uma empresa no Brasil com autorização. Quer dizer, nós temos que pensar no lado da velocidade da necessidade, que é o que você dizia antes, a carência. Os Emirados têm uma urgência em substituir a sua matriz econômica. E está flexibilizando até no aspecto cultural, quando você fala da liderança feminina e tudo mais, né? Mas estão criando uma série de projetos de sandbox que permite ter essa inovação aberta. Exatamente. O projeto que tinha lá no setor comercial sul, se eu não me engano, de abrir sandbox, isso daí é extremamente necessário. Na capital da república, você tem um downtown, um centro, que é meio abandonado. Querendo transformar aquilo tudo a partir de uma visão tecnológica e de economia criativa, em tornar uma grande vitrine. O governo federal, Sérgio, se você tem uma ideia, ele compra em tecnologia por ano, você tem ideia, quanto ou não? Não. 40 bilhões de reais. Significa que as empresas de qualquer setor de tecnologia, de qualquer área, do mundo inteiro, se encontram presentes em Brasília, de alguma maneira, para vender para esse cliente. E é uma disputa com as empresas nacionais, as grandes, as pequenas. A ideia nossa é ajudar com que Brasília se torne uma grande vitrine do que o mundo produz melhor, em carro autônomo, em energia renovável, no hidrogênio, no que for, para que os grandes compradores possam enxergar ali no quintal de suas casas as tecnologias aplicadas. E no caso do aeroespacial e drone, inevitavelmente nós vamos colocar como prioridade em projetos de vitrine como esse.